É meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente expor os principais assuntos do noticiário esportivo do Vasco da Gama. Noticiário esportivo que nesta semana deverá ser repleto de novidades. A gente vai falar muito aqui sobre algumas negociações que deverão ser concluídas nas próximas horas. Vamos abordar essa situação aí da venda da Vasco da Gama SAF. Cada dia que passa, ficando mais madura essa situação na cabeça aí do Pedrinho. Vamos falar bastante aí também sobre a situação do jogo de ontem. O Vasco da Gama que caiu, diante do Galo. E vamos falar aqui sobre o jogo contra a equipe do Grêmio, porque teremos seis dias aí para descansar, recuperar alguns jogadores e definir algumas situações. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal. Para você se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike, ative o sininho e venha fazer parte aí da nossa família. Te peço para você ter um pouquinho de paciência, porque a gente está com muita falta de ar aí por conta da mudança de tempo, por isso que a gente está falando dessa forma aí lenta. Bom, é o seguinte, ontem o Vasco caiu diante do Galo. Não é porque o Vasco da Gama perdeu ontem que a gente vai achar que está tudo arruinado, certo? Ontem eu vi muita gente culpando o Paiva. O Paiva não tem culpa nenhuma. O Paiva foi um achado. Hoje, sem dúvida nenhuma, um dos melhores treinadores que a gente tem em atividade aqui no Brasil. O Paiva, que em oito jogos, em 24 pontos disputados, ele conseguiu 16, né? E com um time que ficou muito claro ontem, que possui deficiências técnicas, tá? Então, a primeira coisa que eu queria dizer aqui era proteger o Paiva. Muitas pessoas falaram, ah, mas a escolha do Praxedes, o Praxedes que jogou duas partidas aí e um tinha comprometido. Ontem, né? Um jogador que não consegue ter regularidade, errou. Fato é que o divisor de águas no jogo de ontem foi esse erro do Praxedes, porque o Vasco estava crescendo na partida. O Vasco começou a jogar de igual para igual ainda no primeiro tempo, mas aí você jogando contra o Galo fora de casa fica muito complicado, ainda mais com uma arbitragem muito tendenciosa. E o Simon, inclusive, né? Fez críticas severas aí com relação à arbitragem ontem, lá na ESPN. O Simon, né? Outro que veio a público para poder falar foi o Arnaldo César Coelho aí, criticando muito essa arbitragem. O Vasco tem que ficar atento com relação a essa arbitragem, principalmente aí para os jogos que virão da Copa do Brasil. E o seguinte, né? Agora não adianta a gente ficar se lamentando, é a gente pensar na equipe do Grêmio. Daqui a seis dias a gente tem um novo confronto contra a equipe do Grêmio. Começa o retorno. Vai ser bom, porque o Vasco vai folgar aí no meio de semana. O Vasco não vai jogar contra o Cuiabá. O jogo foi adiado. Então, o seguinte, o Vasco vai poder resolver essa situação do Dmitri Paia. Essa situação do Paia tem que ser esclarecida, porque quem não joga, certo? É um jogador que já foi liberado há duas semanas do Departamento Médico. O Paia, se não se condicionar para essa partida contra o Grêmio, aí eu acho que o Vasco tem que pensar, né? Se vale a pena ou não vale a pena. Porque é um jogador aí de um milhão e meio por mês. É muita grana, certo? O Paia é bom jogador. A gente gosta do Paia, sim. Mas o Vasco não pode ficar aí pagando um milhão e meio para um cara que não está jogando. Então, espero que não haja desculpa nenhuma para o jogo aí contra o Grêmio. Bom, outra situação aí. É claro que a gente vai ter um tempo para a gente recuperar mais ainda o Filipe Coutinho. Ontem a gente tomou conhecimento que o Filipe Coutinho vai ser titular, vai começar jogando aí no jogo contra a equipe do Grêmio, né? Para a gente poder dar mais ritmo ali para o Alex Teixeira. Principalmente ali para o nosso Emerson Rodrigues, que é um jogador que vai dar alegria, sim, para o torcedor do Vasco. É um jogador aí diferente, na minha opinião. Que vai se titular e, além de tudo, né? A grande expectativa aí com relação ao Souza, né? O Souza que já deve ser relacionado com esse jogo aí contra o Grêmio. Então, o Vasco tem potencial aí para poder crescer, certo? E vai ser uma semana aí decisiva para o Vasco da Gama. No tocante, a situação de reforços, né? O Pedrinho deve fazer aí pelo menos dois anúncios nesta semana aí. O Vasco está com a situação do zagueiro muito bem encaminhada. A gente tomou conhecimento aí que nas próximas horas o Vasco vai fazer esse anúncio aí do zagueiro. Muitos falando do Mina, do Samir, né? Independentemente de quem venha, serão dois jogadores aí para o setor defensivo. Porque eu acho que vão contribuir bastante aí para uma zaga aí que deixa muito a desejar. Tanto com o Maicon, quanto com o Léo Pelé. Para mim, não tem como mais jogar no Vasco. Mas, o seguinte, né? Eu fico muito contente que o Pedrinho está mirando forte aí para a zaga. E a gente vai ter um acréscimo muito grande. Outra situação é o jogador de lado de campo. O Vasco entende que tem que contratar mais um jogador, né? Muito se fala aí da situação do Brian Rodrigues. Agora, na minha opinião, ontem ficou muito claro. Se eu pudesse dar um conselho aqui para o Pedrinho, tem que chegar mais de dois, três reforços aí. O Vasco, gente, com esse time aí, é claro que o Vasco não vai cair mais esse ano. Agora, o Vasco, para ser competitivo, para brigar por título, com todo respeito, não dá para o Léo Pelé, não dá aí para o Hugo Moura, não dá aí para o Maicon, não dá para a Adson, não dá, porra, para a David. São jogadores esforçados, são jogadores ali dedicados, né? Mas, não é aqueles jogadores que vão levar o Vasco a títulos. Ainda assim, eu vi coisa boa ontem, né? O PH está jogando muito bem. Jogador guerreiro, raçudo, cocão, vegete, um leão dentro de campo, né? Então, o Vasco vai ter uma melhora. E sobre a situação aí da venda aí do Vasco. Essa situação aí está ganhando força dia após dia, né? A gente disse para vocês que a Amanda Stavley, né? A britânica que era dona lá do Newcastle, né? Ela deixou o Newcastle para desenvolver o próprio lance dela de futebol. Ela fez uma proposta em pré-cap. Nas últimas horas, o interesse do Todd Bully aumentou por demais aí. Ele abriu a oferta aí para poder comprar o futebol do Vasco da Gama. Então, o Pedrinho está cheio aí de investidores, né? Aqui no Brasil, muitos falando de Clefisa, está cheio de interessados aí nessa compra aí. Na minha opinião, isso vai sair agora? Não. Não vai sair agora por conta dessa situação lá nos Estados Unidos, lá. Que essa situação está subjúdice entre a ICAP e os outros investidores lá. Que são credores da 777 Parkes, tá? Mas a situação está muito, muito, muito caminhando para um desfecho. Pelo menos o nome a gente já deve ter aí nas próximas horas da empresa que vai comprar aí o Vasco da Gama. Lembrando, a gente ouviu aí o Edmundo dizer também, tá? Que o Pedrinho poderia ali comprar parte ali dessas ações da ICAP aí para o Vasco ser o acionário majoritário, o associativo. Vamos aguardar para a gente ver como que vai ficar tudo isso. Agora uma semana decisiva e que a gente tem que entrar também com uma formalidade na CBF por conta aí da arbitragem. O Simão falou ontem, o Arnaldo, a arbitragem caótica ontem no jogo do Vasco, tá? Obrigado aí pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu. Obrigado. Obrigado.